MÚSICA MÚSICA Reinaldo, pisa por dentro, bom passe pro Nestor, bateu, espalma Pedro, a sobra, Nicão, pega na zaga, voltou Reinaldo, tira Paulo, Sérgio! Reinaldo, pro Nestor, Pedro pegou, Nicão, soltou o míssil, pega no voleiro, depois pega no Paulo, Sérgio, três chances de um lance só e não entra. MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.